Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo show do lado daí. Aqui é a Rey e hoje eu vim fazer algumas indicações de distopias pra vocês. Separei cinco das minhas histórias favoritas de distopia, sendo algumas em série, outras em livros únicos. E eu espero muito que vocês gostem. Vou começar indicando uma distopia que eu comecei a ler há alguns anos e que eu ainda não finalizei porque a editora que estava trazendo ela pro Brasil, acho que meio que desistiu, não entendi muito bem como é que foi isso daí. E eu tô falando da série da Cidade Solitária que começa com esse volume aqui, A Joia. E se eu não me engano são só dois livros publicados aqui no Brasil, que é A Joia e A Rosa Branca. E que eu saiba são três livros dessa série até o momento. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre essa premissa. Nessa distopia a gente tem essa cidade solitária que é dividida em pequenas cidades, tipo províncias assim, sabe? Aqui na história eles chamam de círculos, sabe? Que são as divisões dessa sociedade. E cada círculo meio que produz alguma coisa essencial pra cidade toda. A protagonista aqui que é a Violet, se eu não me engano, porque foi muito tempo que eu li, gente. Isso, Violet. A Violet é do Pântano, que é o círculo mais pobre da cidade solitária. E o círculo mais rico é A Joia, né? Que é onde estão ali os aristocratas da cidade, né? As pessoas realmente ricas da sociedade. E aqui nessa distopia a gente tem uma organização social em que a realeza tá infértil, não consegue gerar bebês, ou seja, seus futuros herdeiros, né? Ou seja, os futuros reis e duques, enfim, né? Eles não conseguem manter a linha de sucessão. Daí o que acontece? As jovens de seus 16 anos, ali quando começam a menstruar, são enviadas então pra uma espécie de treinamento onde elas vão ser treinadas pra gerarem os filhos da realeza, né? Porque em determinado momento ali da vida, né? Depois desse treinamento, elas vão ser escolhidas por mulheres da joia, né? Enfim, as mulheres da realeza vão escolher as jovens que vão levar pras suas casas e que vão gerar ali os seus futuros herdeiros. Então é mais ou menos essa a premissa da história. Só que a gente vai ter muitos desdobramentos e muitos acontecimentos que vão deixar a gente realmente muito tenso, ansioso e roendo as unhas pra saber o que vai acontecer, né? Eu inclusive ainda estou roendo as minhas unhas pra saber o que vai acontecer no terceiro livro que eu ainda não li. Mas enfim, é uma série distópica muito bacana, muito interessante, voltada mais para o público jovem e que assim, claramente foi, né, baseada, inspirada, talvez assim, na proposta de O Conto da Aya que é uma outra distopia que eu também indico muito pra vocês. O Conto da Aya virou série, né? Ela teve adaptação pra série, então muita gente conhece inclusive a história pela série de TV e também muita gente já fez a leitura do livro, então assim, não tem muito que eu ficar me estendendo. Mas esse livro aqui, se eu não me engano, é da década de 80. Se eu não me engano, vou deixar aqui na tela a confirmação se é isso ou se não é. E Margaret Atwood vai escrever sobre uma sociedade que depois de muitas mudanças climáticas e acontecimentos assim, que mudaram o organismo das mulheres, né, fez com que algumas mulheres ali do alto escalão não tenham mais possibilidade de gerar filhos. Então a gente tem ali aquelas mulheres que são férteis, que são recrutadas, né, elas são literalmente sequestradas, assim, no começo da história, pra se tornarem Ayas. Então aqui no caso a gente tem um capitão que tem a sua esposa que não pode ter filhos, que vai todos os meses ser de certa forma estuprada na tentativa ali de gerar o herdeiro do capitão, enfim. Fica meio claro aqui que a premissa do primeiro livro, né, e desse aqui são bem parecidos, as propostas são meio diferentes, né, esse aqui é pra um público mais adulto, A Joia já é pra um público um pouco mais jovem e também a construção social ali de A Joia é uma distopia um pouco mais, eu diria assim, entre aspas, fantasiosa do que aqui no Conto da Aya, que do meu ponto de vista é algo que parecia um pouco mais, assim, incrível e passível de acontecer, sabe? É um livro que deixa a gente muito angustiada e muito, assim, ansiosa, né, porque sendo mulher, ler esse tipo de livro faz a gente ficar muito tensa, né, sobre como as coisas podem mudar muito rápido, né, e o quadro, né, do posicionamento social feminino hoje mudar também. Mas também é uma distopia muito interessante, que como eu falei, virou série, então se você fizer a leitura do livro, você pode depois ir lá e assistir a adaptação. Uma das minhas distopias favoritas da vida não podia ficar de fora desse vídeo, que é Jogos Vorazes. Eu amo essa trilogia, eu amo essa série, e eu tô aqui sem me aguentar esperando que a Roku publique o último livro que a autora escreveu mais recentemente, que vai sair esse ano. Estou muito empolgada e ansiosa por essa leitura. Muitas pessoas já sabem do que se trata o livro, né, acho que eu não preciso ficar me estendendo aqui falando sobre a história, né, sobre os livros, enfim. Também foram adaptados para o cinema, tem uma representatividade feminina incrível, tem uma história de luta social, política muito bem construída, muito incrível também. O meu favorito é o segundo, que é o Enxamas. Eu amo os acontecimentos desse livro e no que eles representam para a história e no que eles vão se transformar no terceiro livro. É um, sabe, assim, é um primor essa trilogia. Eu amo, também é para um público mais jovem. E, enfim, gente, eu adoro essa história, eu amo essa trilogia, eu amo esses personagens, eu amo Katniss. E, sério, assim, vocês precisam fazer essa leitura, caso ainda não tenham feito, porque é uma das distopias mais bem escritas, né, mais recentemente, assim. Outro livro que foi recentemente publicado, esse aqui foi no ano passado, que é uma distopia também voltada para o feminino, é O Ano da Graça, de Kim Lide. Então, eu já fiz aqui uma resenha sobre esse livro, vou deixar linkado aqui no card, você pode ir lá conferir com mais detalhes, né, sobre essa leitura e o que eu achei, enfim. Aqui nesse livro, a autora constrói uma sociedade patriarcal em que as meninas, quando estão entrando ali na puberdade, são enviadas para terem o seu Ano da Graça, que seria basicamente um ano em que as meninas passariam afastadas da sociedade, todas as meninas juntas, né, sozinhas, sem muitas provisões, no meio da floresta, no acampamento. E tudo isso pra quê? Pra que nesse um ano em que elas vão passar afastadas, elas meio que percam a sua magia e o seu poder de controle dos homens, enfim, né, pra que elas voltem, de certa forma, né, e de maneira bem grossamente falando, domadas pra se casarem. Então, algumas já vão pro Ano da Graça, prometidas em casamento, já vão meio que noivas. As que não vão noivas, né, já sabem que vão ter que trabalhar em algum setor ali da sociedade. A gente tem aqui no livro, então, a protagonista que não é nem um pouco a favor de como a sociedade em que ela vive é construída, como as coisas funcionam, e ela está indo pro seu primeiro Ano da Graça, e a gente vai descobrir junto com ela o que se trata esse Ano da Graça e no que implica toda essa construção social que elas vivem ali. Muito, muito bacana o livro, gente. Tem ali seus altos e baixos, tem os seus lados que pra mim não foram tão positivos assim, mas é uma distopia recentemente publicada com uma temática também bastante interessante. Por fim, vou indicar aqui uma duologia, que é da Ryan Grounding. Essa duologia, se não me engano, se chama Lobo por Lobo, que é o primeiro, e o segundo livro é Sangue por Sangue. Nessa distopia aqui, a autora traz pra gente um resultado diferente da Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha e o Japão, enfim, né, o eixo ali, acho que era eixo que era chamado, né, o grupo de países que, enfim, estavam junto com a Alemanha, eles ganham a Segunda Guerra e daí a gente tem aqui uma construção de como seria, né, essa sociedade depois que a Segunda Guerra acabou e a Alemanha, o Japão, enfim, ganharam a guerra e como que tá estruturada a sociedade e aqui a gente tem uma espécie de disputa, né, que é tipo uma corrida de motocicleta que acontece todos os anos, se eu não me engano é todos os anos, comemorando, né, esse vencimento da guerra. E a gente tem aqui uma espécie de resistência que é composta por pessoas que eram, assim, super oprimidas na época da guerra, tipo judeus, enfim, que estão trabalhando, né, contra esse sistema, contra Hitler, que tem ali os seus planos de derrubar, né, essa sociedade. E é muito interessante, gente, eu gostei muito de ter feito essa leitura, são dois livros que não são muito comentados, eu diria, mas é uma distopia também muito interessante, que, se eu não me engano, tem também certa semelhança com uma outra distopia um pouco mais clássica, do Philip K. Dick, que é O Homem do Castelo Alto. Nesse livro do Philip K. Dick também é uma sociedade, né, que, assim, resultou do vencimento da Alemanha, enfim, né, desses países ali na Segunda Guerra. Só que eu ainda não li esse livro do Philip K. Dick e eu sei que ele foi adaptado pra série. Tem muita gente, inclusive, que me indica a série de TV e eu quero muito assistir a série de TV, mas só depois que eu fizer a leitura do livro, tenho muito interesse também em fazer essa leitura. E, pessoal, eu quero falar também sobre um livro que eu não li ainda, que tá aqui na minha estante, eu tô, assim, esperando o momento certo pra ler e, enfim, tô falando de Vox, que é mais uma distopia voltada, assim, pro feminino, de certa forma, porque aqui nesse livro a gente tem uma sociedade em que algumas coisas foram acontecendo, né, eu não sei exatamente o quê porque eu não li o livro e não quero pegar esse spoiler, mas algumas coisas foram acontecendo que levou a sociedade a limitar o número de palavras que as mulheres podem falar por dia. Então, as mulheres, se não me engano, têm um limite de 100 palavras por dia, então tudo que você fala precisa ser muito bem calculado. E eu não sei exatamente quais são os reflexos, né, no que isso resulta ali na sociedade, mas eu fiquei muito empolgada por fazer essa leitura. Já vi muita gente elogiando muito esse livro e eu pretendo ler aí mais pra frente. Não tô muito na vibe de fazer esse tipo de leitura no momento, mas futuramente, com certeza, eu vou fazer essa leitura. Então fica aqui a sugestão também, ainda não li, mas quem sabe aí não te chama atenção essa premissa, né. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje, essas são as minhas dicas de distopia. Quero que você deixe aqui embaixo quais são as suas distopias favoritas, se você já leu algumas dessas ou se você ficou interessado por alguns desses livros. Eu vou adorar saber o que vocês têm pra dizer pra mim aqui nos comentários. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido. Eu volto logo com mais vídeo de indicação pra vocês aqui. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.